Me conta aí, com quantos anos você descobriu que pra limpar a sua máquina de lavar e deixar ela novinha, como se tivesse saído da loja, você precisa apenas de limão, pasta de dente, bicarbonato de sódio e um pouquinho de vinagre? É isso mesmo, se você não sabia, vai saber agora, bora! E pra deixar a sua máquina de lavar limpinha, limpinha, sem esforço algum, você vai pegar esse limão aqui, vai cortar ele no meio. Ao cortar ele no meio, desse jeito aqui, você vai pegar uma pasta de dente e vai colocar por cima. Colocar nos dois aqui. Vamos agora pra nossa máquina de lavar, bora! Vou abrir aqui a minha máquina, pessoal, nós vamos colocar aqui agora, ó, o limão aqui dentro, junto com a pasta, né? Vamos pegar o bicarbonato de sódio, pessoal, e colocar aqui na borrachinha da máquina. E mole com vinagre de álcool. E aí vamos pegar a pasta de dente e passar na tampa da nossa máquina de lavar. Feche ela, e vamos ligar a nossa máquina, colocando ela na lavagem rápida. Depois que fizeram a lavagem rápida, vocês não vão nem acreditar, pessoal, olha só o resultado final, como que fica legal. Vou até pegar um paninho aqui pra vocês verem, pra limpar, terminar de secar. Mas olha, o cheirinho fica perfeito, limpa toda a máquina. E eu vou tirar o excesso aqui agora com o pano. Olha só, pessoal, tirando aqui o excesso, ó, tava tudo sujo, engordurado aqui, ó. A gente tira aqui, ó, brilhando. Aqui também, ó, tudo brilhando, tudo limpinho. Apenas com esses ingredientes, você deixa a sua máquina limpinha, pronta pra uma nova rodada aí, pronta pra você utilizá-la de novo. Não precisa de sabão, não precisa de nada. Com isso daí, ela fica higienizada e como se tivesse saído da loja. E aí, agora vocês me contam, com que idade vocês descobriram que pra lavar a máquina de lavar, basta apenas limão, bicarbonato de sódio, pasta de dente e um pouquinho de vinagre. Comenta aqui embaixo. Valeu, até a próxima e tchau. Tchau.